Acredito que o professor Leonardo Trevisan já está conectado conosco, ele é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, bem-vindo, boa tarde já, boa noite, bom início de noite para o senhor, obrigado por nos atender. Situação difícil para os equatorianos, estado de exceção e muita violência nas ruas e também até ao vivo, transmitida pela TV, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite, Diego, boa noite, Ricardo e professor Isabela, boa noite a todos. De fato, eu acho que o Equador, eu estava ouvindo a última observação do Ricardo, sem dúvida nenhuma, a prisão, a constância de prisão é uma escola de crimes. Porém, quando nós olhamos para o Equador, talvez nós tenhamos que deixar bem claro que houve uma absurda, talvez é o mais alto índice de toda a América Latina, uma absurda privatização da segurança pública. Basta um dado para a gente ter uma ideia do que é que nós estamos falando. O Equador tem mais de 125 mil homens armados em segurança privada, isso é o dobro dos policiais. Para a gente ter uma ideia do que é que nós estamos falando, toda a próspera indústria de camarões de Guaio Aquil, que abastece o mundo com isso, construiu uma estrutura de segurança privada que é absurda, ela é praticamente o triplo de funcionários que eles têm no core business deles. Eu acho que essa privatização acompanhou, e nós não podemos esquecer, quando olhamos essa explosão de violência no Equador, o processo de dolarização da economia. Há uma efetiva ideia de que apenas a esfera do mercado resolve problemas, e que o papel do Estado pode ficar bem diminuído, como se pode ver na segurança pública. O resultado está bastante visível. Eu penso que, se nós olharmos para esse lado, fica um pouco complexo nós entendermos como é que uma explosão de violência pode chegar a esse nível. A gente recorda não só o assassinato do candidato Willer Wink na eleição, mas todo o processo eleitoral marcado por inacreditável violência. E, é claro, nós especificarmos que o candidato vitorioso na eleição não tinha nenhuma perspectiva de vitória nas pesquisas. Muito pelo contrário. Ele nas pesquisas acumulava menos de 5%. Ele é um dos homens mais ricos do Equador, talvez o mais rico. É nesse contexto que eu acho que talvez nós tenhamos que observar um pouco essa tragédia, as notícias e os vídeos absurdos que nós temos visto. Conte, eu tenho pergunta para o professor? Tem, tenho sim. Professor Trevisão, boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Ricardo. Também nota que está havendo uma internacionalização do crime. O PCC não é mais uma coisa só aqui do Brasil. Ele está com ramificações por toda a América e até na Amazônia. Hoje, o crime organizado na Amazônia é controlado por essas gangues aí. Acabou de falar da dolarização do Equador, que foi o pioneiro nesse negócio. O senhor não sente que a Argentina pode ser o próximo país onde isso possa acontecer? Que também o novo presidente lá... O coach perguntou para o professor Trevisão. Trevisão, desculpe, cortou o começo do áudio. Pode responder. Pode. Quando nós começamos, sabe, coach, falar de Argentina? O resultado de hoje na Argentina é que você não adiantou nada alimentar o dragão. A Argentina dobrou, fez uma desvalorização de quase 100%, mas o peso argentino era 412, mais ou menos, na véspera da brutal desvalorização, foi a 830, foi a 800 e agora está em 830, hoje. E o mercado não ficou satisfeito. O dólar financeiro na Argentina hoje já ultrapassou, no médio, hoje ele já ultrapassou 1.200 pesos por dólar. E o futuro é Deus pertence nesse processo. Quando nós olhamos para isso, eu vejo no processo da América Latina, e acho que essa é a essência da vitória de Millet, é um passar a limpo, é uma reestruturação completa de uma lógica do papel do Estado no processo político. Isso não é um fenômeno isolado. Esse fenômeno está, ele é mundial, não há dúvida alguma. Se a gente quiser brincar com as ideias, vai lá e Margaret Thatcher, como quiser. O fato real é que ele tem efeitos concretos no cotidiano das pessoas. Isso que você lembrou agora, que o PCC se internacionalizou com uma velocidade incrível. O PCC, segundo as notícias que temos, está distribuindo droga na Europa inteira pela Inandreta napolitana. A Inandreta napolitana levou séculos para se estruturar. Quanto tempo levou o PCC para se estruturar? Eu acho que esse processo talvez a gente esteve a ter presente quando a gente olha para o quadro de degeneração, porque é disso que está falando. Porque ele começou com uma desidratação do processo da presença do Estado, especialmente na segurança pública. Nós olhamos para isso e guardamos esse processo da presença do Estado exclusivamente na segurança pública. Nós deveríamos avançar um pouco mais nesse processo. e olharmos o que aconteceu com o recuo do Estado na saúde, com o recuo do Estado na educação. E o que é que isso proporcionou? A segurança pública é só a parte mais visível desse iceberg. Eu acho que o Equador, em um episódio de hoje, se a gente lembrar como foi o assassinato do Vila Ruim, ele estava desprotegido. Os seguranças não puderam entrar. Era uma situação absurda. Era uma crônica de uma morte anunciada. Quando nós olhamos esse quadro, eu estou falando do candidato assassinado em agosto, na eleição que foi em outubro. Quando nós olhamos para esse quadro, estava mais ou menos visível, havia um descontrole absoluto. Qual é a solução que as urnas apontaram? A solução que as urnas apontaram foi entregar o Estado ao homem mais rico do Equador, que prometeu exatamente isso que ele está dizendo. privatizar a segurança pública, transformar a segurança pública em um negócio muito eficiente. Acho que esse é, talvez, o processo mais periclitante, o que nós estamos assistindo, é o resultado dele. Verdade. Agora, professor, aproveitando aqui a sua participação ainda, quero te perguntar também sobre o atual momento. Porque a gente via o decreto de exceção no Equador, a população sendo recolhida à noite. O senhor tem informações de como está o clima, quer dizer, no país, diante de tantas ações, nas primeiras medidas anunciadas pelo Noboa. Vale lembrar, professor, a gente acompanhou naquela corrida eleitoral que foi realmente muito violenta. Inclusive, ele usava colete à prova de balas para fazer discursos diante do medo. E é claro que isso já vem de algum tempo. É, olha, Ricardo, quando nós olhamos para esse... Desculpe, Escarja, quando nós olhamos para essa situação que é específica do período que o Noboa está no poder, o que nós vemos nessa situação é uma degeneração completa de toda a estrutura política. Porque a gente está falando isso como se isso não tivesse alcançado o fenômeno político-partidário equatoriano. Toda a estrutura política equatoriana foi dispensada. Rafael Correa e a candidata dele, a Luísa, eles tinham uma presença na história do Equador, uma presença lógica nesse processo. uma presença de centro-esquerda, ele não era uma presença... Rafael Correa é um homem formado nos Estados Unidos. Não havia uma visão, uma visão um pouco de social-democrata, um pouco mais radicalizada, não passava disso. Como é que isso se transformou nesse processo? Porque a gente precisa lembrar o que aconteceu para essa crise se instalar, que foi a crise do Guilherme Lasso. Como é que o Congresso foi ultrapassado, como é que ele usou um subterfúgio previsto na lei, previsto na Constituição, para impedir de um impeachment. E ele preferiu fazer uma eleição e tentar contrair essa eleição para não sofrer um impeachment. Esse quadro é... Há uma falência da ordem constitucional. Se nós olharmos com alguma calma o episódio argentino, também nós vamos ver isso. Também nós vamos ver um esgotamento desse processo. O Ricardo tem toda a razão quando ele comentou. E a Argentina? A Argentina vai nesse mesmo caminho? Nós sabemos que também o crime está crescendo na Argentina. Nós sabemos que há uma estrutura diversa disso. O que me chama a atenção é que a desidratação do poder político na América Latina não está sendo substituída pelas velhas fórmulas do pronunciamento. Não é o Exército que assume. Esse é o ponto. Nós temos que, de alguma forma, olhar para isso e compreender um pouco o que está acontecendo na América Latina. É claro que, em um país como o Brasil, isso fica um pouco mais distante pela estrutura econômica instalada, por várias realidades. Mas o Conte lembrou bem. Olha o que está acontecendo com o PCC. Será que nós estamos imunes a isso? Me leio, por exemplo, no caso argentino, qual é a proposta. Os 366 atos dele são uma completa anulação de todo o histórico constitucional argentino, a começar da proibição de greves. É isso que a Justiça do Trabalho argentina, na semana passada, disse que não pode fazer isso. Mas, de alguma forma, o quadro está, de algum modo, ficando tenso demais. Tenso demais na América Latina. Isto, quando sempre na América Latina, nós temos que olhar isso sempre por esse lado. Isto sempre aconteceu na América Latina quando as commodities caem de preço. E as commodities na América Latina estão caindo de preço. Observem os valores, o que acontece, por exemplo, para usar uma delas, o preço da soja. Há mais produtores do que consumo. O quadro internacional há uma perda de preço disso. a solução na América Latina todas as vezes que isso aconteceu foi crise política. A crise política era a substituição por uma... Não adianta nós pensarmos de outro modo. Por uma instituição de Estado. As Forças Armadas assumiam. Não é isso que está acontecendo. O quadro está ficando muito mais grave do que a gente imaginava nessa situação. Não é uma situação isolada, mas na América Latina é o mais forte. Para não esquecermos que o quadro de distribuição de renda na América Latina, o Equador é um país que tem 27% da sua população em pobreza absoluta. Esses eram os números que eu lembrava dos comentários para pesquisar durante a eleição. Nós nunca podemos esquecer que a América Latina tem hoje, os dados são do Fundo Monetário Internacional, nenhuma organização de esquerda, a pior distribuição de renda do mundo. Nem mesmo nos países africanos, no contexto africano, nós temos uma distribuição de renda tão desigual como na América Latina. Esse quadro está pesando. Esse quadro tem que ser lembrado para tentar entender uma situação como essa. Professora Isabela, a senhora tem alguma pergunta para o professor Leonardo Trevisan? Tenho sim. Professor, boa tarde. É um prazer. Travou bem na hora que ela ia fazer a pergunta. Cocho, você quer perguntar para o professor Trevisan? Eu queria perguntar pelo que o senhor está dizendo, pela situação do Equador, que eu não conhecia. Travou também. Eu faço a pergunta então. Professor, a gente está vendo imagens do Equador. Veja aí, a Universidade, salvo engano, de Guayaquil, onde houve invasão de homens armados, emissora de TV também. A condução do presidente equatoriano é do agrado, quer dizer, não é claro para a criminalidade, que está agindo justamente diante das primeiras ações. Lembrando que o Fito, que é o bandido que conseguiu fugir, e aí houve a reação por parte da polícia equatoriana e a resposta por parte dos bandidos com essas ações armadas. O Daniel, como o senhor bem destacava para a gente, ele é um milionário, uma das famílias mais ricas, se não a mais rica do Equador. O pai dele é empresário de sucesso no Equador. Ele nasceu nos Estados Unidos, estudou em escolas importantes, americanas. Enfim, tem um perfil diferente, fora do padrão equatoriano. Uma família multimilionária, digamos assim. Assumindo, o Daniel, o governo, salvo engano, foi em novembro, professor, que ele foi eleito de 2023. Tem dois meses que ele está no comando. Em novembro. Qual a avaliação que o senhor faz dele, do perfil dele e desses primeiros momentos dele no governo do Equador? Ele fez uma proposta, é curioso essa sua pergunta, porque o plano dele era pouco conhecido, o plano econômico, apesar de todos os seus dados e conquistas no contexto acadêmico, ele tinha um plano muito pouco conhecido. O plano era de praticamente implicar em soluções de mercado para os dramas equatorianos, inclusive a do crime. Ele pretendia apoiar fortemente uma solução, não nos enganemos, a solução é toda El Salvador. O que estava na cabeça dele era mais ou menos seguir no mesmo quadro do El Salvador. Há dois grupos perigosos, criminosos, bem perigosos no Equador, Los Chineiros e Los Lobos. O fito é de Los Chineiros, eles brigam entre si e dominam a área mais rica do Equador, Guayaquil, eles dominam a cidade há década. Então, de algum modo, as forças militares equatorianas, eu repito, as forças policiais, elas contam com metade do efetivo que tem a segurança privada. O que talvez as gangues tenham medo é exatamente desse exército privado, avançar sobre as conquistas deles. É possível, não podemos afirmar isso, mas é bastante provável. De algum modo, esse processo vai excluir a estrutura equatoriana, vai excluir da realidade, vai mudar a realidade econômica do Equador? Em quê? Em quanto será a diminuição da pobreza no Equador dos 27% que vivem em pobreza absoluta? O Equador vive basicamente da extração, se a minha memória não falha, de aproximadamente 460 mil barris de petróleo dia. Isso é a renda básica do Equador. E mais a exportação de produtos bem primários, por exemplo, o camarão. É nessa realidade o que vai alterar? A dolarização posta em prática no Equador criou, ela destruiu as estruturas de Estado, porque quando você dolariza, o que você faz é impedir qualquer arma de defesa, você na prática transforma qualquer país que dolariza no 51º Estado americano, porque tudo que acontece com o dólar bate direto aqui, sem você ter qualquer processo de defesa. É isso que aconteceu no Equador. Todas as oscilações ele acompanha junto, sem conter a inflação, porque durante o período epidêmico, durante o período da pandemia, a inflação explodiu mesmo em dólar, porque é mercado real. Esse quadro é bastante complexo. Professor, o fato que tem a chamada guerra às drogas, que a gente ouve esse discurso fortemente aqui no Brasil e até agora não produziu resultados efetivos, quer dizer, o crime organizado, as quadrilhas, as narcomilícias, os narcotraficantes, a venda de armas cada vez mais ricas e influentes essas quadrilhas, as milícias que têm se espalhado pelo país, estavam só no Rio de Janeiro, agora já estão em outros locais também. E no Equador, também o Daniel Nobuo, o presidente que assumiu há poucos meses, declarou uma guerra às drogas. No ano de 2023, houve quase 8 mil homicídios no Equador e 220 toneladas de drogas apreendidas, recorde. Lembrando que o Equador é um país de 17 milhões de habitantes. uma guerra às drogas que não funciona aqui e me parece que também não tem funcionado, não tem dado resultados concretos no Equador. O problema maior de todo esse processo é que o Equador é passagem, como outros países, da droga produzida no Peru e na Bolívia. Peru, Bolívia e Colômbia. Ele é passagem, ele é território de passagem. é essa situação que deixa a realidade equatoriana mais tensa e mais difícil de ser equilibrada. As milícias e isso que você comentou agora, o processo essencialmente das gangues, gangue e milícia é onde a penetração de como é que a droga faz no aparelho de Estado, como é que a droga entra no no aparato policial. Isso é a formação da milícia. No Equador, isso se confunde de forma plena. O ataque às instituições mais formais, no Equador que nós estamos assistindo, emissoras de televisão, universidade, talvez hospitais, o ataque que nós estamos assistindo é uma espécie de grito de guerra dessas milícias contra uma solução de força. Eu continuo na mesma pergunta. o Estado equatoriano na forma que nós o conhecemos, na estrutura que nós o conhecemos sobrevive nessa realidade? Eu penso que não. E já não sobrevivia, não é agora nesse episódio. Em todos os episódios a gente deve lembrar que o mandato de Nobou é o mandato de um ano e meio só, porque ele vai só substituir o período final que era de Guilherme Lasso. É um quadro de instabilidade política brutal. Isto não é diferente. Vamos lembrar bem. Isto não é diferente do Peru. Isto não está muito diferente do que está acontecendo que está se desenhando na Colômbia. Isto não será diferente do que vai se desenhar na Argentina. Observe quantos serão os votos no Congresso Argentino de Javier Milley. Milley tem 14% da Câmara e 11% do Senado. É só isso que ele tem. se você olhar para Nobou também, o partido dele é mínimo. Como é que você de alguma forma imagina que pode funcionar um Estado em que o presidente que quer medidas de força não tem representatividade alguma no Congresso ou mínima no Congresso? Esse quadro tem que estar presente de algum modo. Essa discussão tem que começar por aí. A professora Isabela está de volta o Cote também a Isabela tem uma pergunta agora sim para o Cote lembrando que choveu em São Paulo muito e por isso a internet fica instável a luz também cai em algumas regiões para variar para quem tem São Paulo é mais do mesmo infelizmente. Fala Isabela. Obrigada Diego não sei se vocês me ouviram eu acabo a energia aqui por isso que meu Wi-Fi desligou. Eu ia perguntar para o professor sobre o Nobo anunciou navios prisões então seriam essas prisões de máxima super máxima segurança em navios como é que o senhor vê isso? É esta fórmula do praticar dinheiro ao Salvador é a fórmula de você construir prisões ele não tem tempo para construir as prisões que foram construídas em El Salvador e que permitem acumular 40 mil pessoas 40 mil homens nessas prisões porque a maioria são homens 40 mil homens nessas prisões você pode imaginar uma prisão com 40 mil pessoas o drama disso as fotos que o New York Times produziu sobre essas prisões não há qualquer respeito a direitos humanos nem nada então quando quando você olha para esse quadro a ideia de prisões e navios a ideia de você radicalizar a ideia do Estado assumir um papel absolutamente antidemocrático absolutamente ditatorial para enfrentar o crime é a mesma coisa de você dizer quando você chama milícia para você enfrentar a gangue de traficantes o resultado nunca é bom e o resultado fora do campo das instituições o resultado fora do campo das instituições democráticas de um funcionamento dos três poderes fora desse resultado nós conhecemos nós todos já vimos esse filme e sabemos como é que ele termina então de algum modo isso me parece bastante dramático e essas soluções prisões em navios construir prisões essa solução num país que relembro baseado exclusivamente em produção primária que são o petróleo com 460 mil barris de petróleo dia e alguns bens algumas commodities básicas que são exportadas como é que você organiza um país civilizadamente desse jeito o que sabe professor o que me chama atenção é que nós falamos de Equador nós falamos até Argentina nós falamos de El Salvador e não é sucesso nem na mídia nossa mais o que acontece no Haiti o Haiti é um país que absolutamente se desagregou e veja bem o Haiti já teve uma força internacional capitaneada pelos Estados Unidos e pelo Canadá que pretendia refundar a justiça no Haiti o Haiti o Haiti hoje é dominado pelas gangues de droga que é passagem para os Estados Unidos então quando nós olhamos para esse quadro a América Latina parece que vive uma situação curiosa de destruição de século de construção de aparelhos de Estado o resultado tem sido o pior possível infelizmente professor vai lá Couto uma última pergunta a gente não precisa ir muito longe não para outros países para ver o que aconteceu no Brasil no governo anterior também se tentou fazer a mesma coisa privilégio a tudo o desmonte do Estado de controle e fiscalização isso que abriu as portas que também envolve as milícias PCC tráfico drogas não precisamos ir longe aqui por muita sorte nossa a coisa não virou um El Salvador também por muito pouco o senhor deve ter visto o documentário eu vi o documentário eu vi o documentário eu vi o documentário é do que nós escapamos é o que não é é que nós brigamos sempre com o soldado raso a expressão não é minha a expressão é do Sakamoto e a expressão é ótima nós só punimos o soldado raso eu lembro perfeitamente que naquela semana que precedeu o fatídico 8 de janeiro no ano passado todos os jornais noticiavam que ônibus e mais ônibus e mais ônibus chegavam em Brasília e diziam a Folha e o Estado estão chegando sem parar ônibus as pessoas que estavam nesses ônibus eram apenas os soldados rasos a pergunta que não quero calar é quem acaba esses ônibus como é que essa situação aconteceu como é que se permitiu eu insisto muito sobre o 8 de janeiro com duas duas realidades a primeira dessas realidades é memória o 8 de janeiro tem que ser de alguma forma marcado com memória segundo não pode acontecer de novo tem que custar caro para quem fez para quem pagou para quem instituiu se alguém tem alguma dúvida sobre isso por favor assista o filme Argentina 1985 é assim que se termina é assim que se você controla uma tragédia é com constitucionalização é com funcionamento das instituições de estado uma delas a promotoria pública como mostra o filme é simples você tocou no ponto central o que é que nós precisamos exercício da lei o que é que nós precisamos instituições de estado funcionando talvez a gente precise convencer o nosso congresso senadores e deputados de que esse é o nosso caminho e não o outro e a gente vai acompanhar ao longo da noite atualizações no nosso site no nosso canal no youtube também professor Leonardo Trevisan muito obrigado novamente por nos atender por ter conseguido entrar aqui com a gente enriqueceu muito a nossa cobertura um abraço feliz ano novo para o senhor feliz ano novo para todos vocês obrigado a vocês pelo convite um abraço a todos meus amigos